Gente, aqui em Mônaco, de cada três residentes, um é milionário. Olha essa moça aqui, com certeza ela é milionária. Milionária eu? Bilionária! Não, não acredito, ela é brasileira! 100%! Para chegar em Mônaco, saindo da França, provavelmente você vai passar pela Baixa Corniche. Trata-se de uma estrada que beira o mar e possui paisagens lindas de se apaixonar. Foi inclusive numa parada para fotos nesta estrada que, como turista, eu decidi morar na região Côte do Brasil. Vocês vão gostar muito de passear com a gente por este caminho encantador. Ó, gente, aqui do alto vocês têm uma ideia do tamanho de Mônaco, tá? Ela é do tamanho do Central Park nos Estados Unidos. Segundo o menor país do mundo, são dois quilômetros quadrados de área, tá? Ela vai por uma pequena faixa litorânea ali, ó, até aquele prédio azul, que é a Tua Rodeon. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E compreende, basicamente, esse concentrado de construções aqui, até ali o rochedo, né? Que é onde está a sede do poder, eu vou passar com vocês por lá também. Então, Mônaco é esse pequeno território que possui, inclusive, a maior densidade demográfica do mundo. Agora eu estou na fronteira entre França e Mônaco. E é muito curioso, gente, porque a gente nem percebe que entrou em Mônaco. Parece que a gente simplesmente atravessou uma rotatória. Vejam. Ó, essa aqui, tem até essa placa aí, Noela, Mônaco. É, do lado de lá já é Mônaco. Aí vocês têm aqui, ó, essa pedra, Principado de Mônaco. A partir daqui, nós estamos em Mônaco. Gente, imagina que esse François Grimardi, quando ele entrou aqui, ele simplesmente massacrou todos os religiosos que estavam aqui, dentro do que era o monastério. Nossa, o sol está forte aqui. E aí, instalou aqui a dinastia dos Grimaldi, após um banho de sangue de inocentes. Então, esse príncipe aí é herdeiro desse homicídio coletivo, desse assassino. Aqui é o palácio, né, onde vive o príncipe. E ali no alto tem a bandeira do Principado. Quando a bandeira está hasteada, é porque o príncipe Ranier, ele está no palácio. Quando está vazio, sem bandeira, é porque ele está ausente. Todos os dias, desde 1817 e pontualmente às 11h55 da manhã, ocorre a tradicional troca da guarda do Palácio do Príncipe. O efetivo deste batalhão exclusivo é de 124 homens e eles têm por lema honra, fidelidade e adoração. Não deixem de conferir. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui no interior da Catedral de Mônaco, é onde ocorrem os casamentos da família real. E é também onde estão enterrados os membros da família, toda a dinastia dos Grimaldi encontra-se enterrado aqui. Inclusive o túmulo de Grace Kelly, mãe do atual príncipe. Os documentários do Jacques Cousteau, nos anos 70 e 80. Pois é, o Jacques Cousteau foi diretor aqui desse Museu Oceanográfico de Mônaco, que é uma das principais atrações da cidade. Ele contribuiu com o trabalho dele, as expedições, para trazer muito do conhecimento acumulado aqui nesse local. E a visita vale muito a pena, principalmente com crianças. Mônaco possui índices de criminalidade quase zero. No entanto, isso não impede que eles tenham uma prisão. E nós estamos em cima dessa prisão agora. Ela está aqui abaixo e ela possui 40 celas. A maior parte dos presos são criminosos de colarinho branco. E como vocês podem observar, a vista que eles têm da prisão é no mínimo impressionante. Segurança em Mônaco é assunto muito sério e o país é um dos mais seguros do mundo. As câmeras estão por todo o território e a polícia é onipresente, montando guarda em diversos pontos e muito atenta a qualquer ato suspeito ou ato de incivilidade. Uma vez um célebre, um famoso joalheiro falou Neste país, as joias mais extravagantes podem ser usadas e não guardadas num copo. Tchau! 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 Se inscreva no canal Foi nesta cobertura que ocorreu em 1999 uma tragédia com o brasileiro Edmond Safra, um dos homens mais ricos de sua época. Após um incêndio criminoso causado por seu mordomo, ele se refugiou em seu banheiro. No entanto, o edifício é tão blindado que os bombeiros não conseguiram resgatá-lo há tempo e ele acabou falecendo. Até hoje, pairam rumores de que a morte dele foi encomendada, pois Edmond tinha inimigos poderosos. No entanto, nada foi provado. Esta é a Tour Odeon. Desde 1980, uma lei proibia a construção de grandes torres no Principado, mas a pressão imobiliária e o metro quadrado mais caro do mundo favoreceram seu surgimento. Inaugurada em 2015, tem 49 andares e 259 residências e a sua cobertura é a mais cara do mundo. Suzana é uma amiga de longa data aqui do sul da França e mora aqui em Mônaco há 25 anos, né, Suzana? Sim. Carioca, da gema. Suzana, por que você mora em Mônaco? Por que você gosta tanto de morar em Mônaco? O que eu mais gosto de morar em Mônaco é a segurança, tá? Praticamente em Mônaco nós temos um policial pra cada 69 pessoas, então a segurança é máxima, criminalidade zero. A gente pode sair 24 horas com as joias que você quiser, parecendo uma árvore de Natal, sem correr nenhum risco. E muitas e muitas vezes eu já dormi com a chave do lado de fora da porta da entrada do meu apartamento. Segurança. Sem medo, sem medo nenhum, poder caminhar realmente 24 horas tranquila, isso pra mim não tem preço. Valeu, Su. Obrigado. Vamos passear mais um pouquinho. Vamos. Galera, eu vou dar uma dica pra vocês de restaurante, se encontra aqui no Marché della Condamina. É um restaurante italiano, você com 12 euros, você come super bem, são massas e tudo, molho delicioso. Vou mostrar pra vocês. Vocês entram, ficam um pouco escondidinho, tem que conhecer muito. E é delicioso. E vocês podem encomendar e ir comer numa pracinha, em algum local fora daqui. Ou vocês sentam naquelas mesinhas ali que eu mostrei pra vocês, mas elas são bem disputadas no horário de almoço. O restaurante existe desde 1977, tem a minha idade. Então é coisa boa, né? Inclusive, neste momento que estou gravando o vídeo, né, dezembro de 2021, a princesa Charlene está ausente do palácio e da vida pública do Principado. Há fortes humores de que ela está sofrendo de perturbações psíquicas severas e foi internada numa clínica psiquiátrica lá na Suíça. Vamos torcer aí pra que ela se recupere o mais rápido deste momento tão difícil pra sua família. Esse é o Cassino de Monte Carlo, o edifício mais visitado do Principado e passagem obrigatória de todo turista. Inaugurado por Charles Grimaldi, príncipe de Mônaco, em 1865, o Cassino foi responsável por levantar as finanças do país. Os cidadãos de Mônaco são proibidos de jogar aqui, somente estrangeiros têm permissão. Afinal, qual soberano quer ver seus súditos na miséria, não é mesmo? A visita ao Atrium é gratuita, mas onde ocorrem as apostas e a jogatina em geral, você deverá pagar.